Fala nóis, yo! Segura ele, yo! Segura ele, yo! Ai, ai, caramba, ai, ai, caramba, ai, ai, caramba, ai, ai, caramba Quem quer casa é ilusão, quem quer criança é jardim, quem quer jardim é flor E como já dizia Gabriel, isso é que é amor E como já dizia Gabriel, isso é que é amor Ai, 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 caramba, ai, caramba I love, yo! Oh, mia, mia, ai, caramba